Eu tô passando e eu sou suporte Aos cidadãs aí já está em sosse Eu tô mal que merece Eu mando o jogo, vindo Eu revetendo a situação E queimando o sonho, alfago, caridão Eu tô chegando na paração, paração Eu se prepara que hoje é noite Com a roça e garante vai matar o prazer O Vagabê vai beijar o meu pai O Vagabê vai beijar o meu pai Eu se prepara que hoje é noite Com a roça e garante vai matar o prazer O Vagabê vai beijar o meu pai 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 Com a roça e garante É diferente de tudo, menino Olha o mal ançado mais no chão do Brasil Fim Vou dar um abraço aqui pra ele, menino Sônia do clã de mim Tamo junto, viu? Um abraço da banda Forró de Cigarante pra vocês, viu? Ei, ela é só da banda, viu? Um abraço da banda, senhora, menino Tamo junto, viu? Vai! É forró de Cigarante!